E agora repare nisto, Renato. Você falou na motivação das pessoas, certo? Sim. Na motivação do ser humano, construção do capital humano, desenvolvimento de tecnologia, que é o que faz as pessoas andar para a frente, é motivação. Por isso é que nós não somos socialistas, porque compreendemos que quando você dá as coisas de graça, as pessoas deixam de ter motivação para fazer o que é que têm que fazer. É porque a gente obedece a Jesus e no primeiro livro da Bíblia tem lá ordenando que o seu suor tem que vir o pão da sua comida, não é isso? Exatamente. Deus, o Criador do Universo, nos ordenou a trabalhar e não pegar o suor de outro homem, não é isso? A gente chamava antigamente de vagabundo e ladrão e agora eles chamam de socialista e comunista, não é isso? É mais ou menos a mesma coisa. Sim. Mas a questão, repare nisto, esta tecnologia que está a criticar, esta forma... Qual tecnologia? Fiat? A moeda fiduciária? A moeda fiduciária que está sempre a ser desvalorizada, estimula a uma procura intensa de quem tem capital, tem que estar sempre a colocá-lo na economia e nos ativos. Tem que estar sempre a produzir empresas ou coisas assim para lutar contra esta inflação. Ou consumir. Ou estimula o consumo. Ou consumir. Mas a questão é assim, eu não acho que, digamos, eu percebo a ideia, ah, eu ganho dinheiro, eu quero poupar, eu quero que ele esteja poupado para sempre. No fiat é assim, eu ganhei dinheiro, você vai a poupá-lo e provavelmente ele vai desvalorizar todos os anos. Certo? Seja com qualquer ativo, dívida americana. Não é uma forma de distribuição e de fazer o que diz na Bíblia que é, mesmo que tenhas muito dinheiro, vai trabalhar? É, na verdade não, porque esse sistema, ele é de cantilionários. O sistema que é controlado pela moeda fiduciária, os amigos do rei conseguem dinheiro subsidiado, e os outros não. Os amigos do rei conseguem dinheiro... Os bancos têm vantagem. Então, não só bancos, qualquer amigo do rei aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal, com certeza tem juros subsidiados para os amigos do rei, não é isso? Mas isso é uma questão de governo, não é isso? Os servidores públicos, por exemplo, recebem dinheiro primeiro, não é isso? Mas percebeu o meu raciocínio. Como? O meu raciocínio atribui estrutura ética e moral a este sistema, que eu considero que até seja, não sei porquê, até parece mais cristão do que propriamente o bitcoin. É, porque é o seguinte... Ou seja, porque é assim, eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, e agora eu sinto-me, não é? E os meus filhos, os meus netos, os meus binetes, nunca mais têm de fazer nada. Quando, no sistema monetário que existe atualmente, eu garanto-lhe que se eles não trabalharem, à terceira geração estão feitos ao bife. Que aquilo já se desfez tudo. Em 100 anos vai tudo para a vida. O problema é que nós não vivemos num sistema... Ou seja, não é? Não é assim ética e moral? É porque é o seguinte... Ou acha que é ética e moral, eu comprei bitcoin, fico sem fazer nada, e daqui a 50 anos sou bilionário? Qual é que é mais moral? Inclusive, eu acredito que quem tiver bitcoin inteiro, na próxima década, nunca mais vai ter que vender nenhum bitcoin. Eles vão fazer dívidas, vai colateralizar a dívida como título nobeliárquico, você vai alavancar em coisas inferiores. Eu compro bitcoin, não faço nada e fico rico? É ético? É, eu vou voltar à bíblia. Você conhece a parábola dos trabalhadores das minhas? Conheço. Mas pode contar. Quanto, por favor? É, chega... Tem um cara que está doido para fazer uma colheita muito rápido, não é isso? Ele contrata a galera por um denário, uma moeda de prata que era uma diária, não é isso? De manhã cedo, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, até 5 da tarde. Foi pegando em pessoas diferentes. Isso. E ele sempre oferecia o mesmo dinheiro, só que era diária de trabalho de quem chegou 7 horas da manhã, de quem chegou 5 da tarde na mesma diária. Ah, na hora de pagar o cara diz que porra é essa? Eu trabalhei 10 horas aqui, vou receber igual o que trabalhou uma hora? Isso. O que é que o dono da vinha falou? Meu dinheiro não é bom? Não é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Se há algo mal aqui, mal são seus olhos. Rapaz, a salvação, as oportunidades das pessoas no mundo são iguais ou são diferentes? São diferentes. É isso. Quem aceitou, antes aceitou. Quem não quiser aceitar depois, vai aceitar depois. E quem não quiser aceitar, não vai aceitar o denário. É isso. Na minha opinião, quem comprar Bitcoin antes, demonstra uma superioridade moral do que quem continua investindo em castração de criança e aborto. É bonito que quem investe em castração de criança e aborto tem que se fuder ou não? Então, esse cara vai pagar o preço, não é isso ou não? Eu acho que sim. Mas a questão é... Você me perguntou, é justo o cara que assumiu o risco da porra? Os governos fazem tudo mal. O quê? Os governos fazem tudo mal. É isso. Especificamente nisso que você está dizendo. Porque você vai lá para uma coisa extrema, mas repare, nós temos estradas, temos... Olhe para este país, é incrível. Olhe para esta região onde nós estamos. Ou seja, isto aqui, nós pagámos impostos e recebemos muita coisa em troca neste país. Mais neste país até... O Estado não pode lhe dar nada que ele não tenha tirado de alguém violentamente, não é isso? Logicamente. Ele vai retornar alguma coisa. Mas funciona. Agora ele destrói muito mais do que ele devolve. Mas funciona ou não funciona? Se calhar é um preço que temos que pagar. É o seguinte... Porque senão como é que você tem estradas, segurança e essas coisas? Vamos andar todos com as nossas armas, vai dar muito mais trabalho. O governo nacional é a tecnologia que cumpre sua finalidade e ele foi necessário durante parte da história da humanidade. Isso. Hoje ele não é mais necessário e nem é desejável. Mas existe algum sítio onde não exista? O governo? Existe. Fisicamente, alto mar, né? Águas internacionais. Ah, não. Isso não conta. Inclusive, na sua casa, seu acordo com sua esposa, as coisas que... A quem você decidiu casar, o Estado decidiu ou foi você que decidiu, seus acordos que você estava a fazer com seus filhos, vai seguir a sua opinião e suas crenças. Isso põe a legalidade do país. Claro. Eu acho que os estados têm cada vez se envolvendo mais na vida das pessoas, sem dúvida. A questão é... A maior história da humanidade é o Natal, não é isso? Se José e Maria obedecessem a Herodes, eles teriam fugido ou entregue a Jesus. E Jesus teria sido executado, não é isso? A história do Natal é a história de um casal que recebeu a mensagem de Deus. Se pique, porque se você ficar, o menino que vai ser o próprio Messias vai morrer, não é isso? A Bíblia tem dezenas de histórias de libertação pela fuga de Estado satânico, não é isso? Sem dúvida. Especificamente a Fiat. E eu desconfio muito da centralização por causa disso. Mas a questão é... Eu estou a fazer aqui a voz do diabo. Acho que é assim que se diz, não é? Advogado do diabo. Advogado do diabo. Que é... Eu não conheço nenhum sítio do mundo que... Que você, se tirar o governo, ganha uma máfia. Vai ser coletado na mesma, não há diferença nenhuma. E vão lhe dizer assim, você tem que pagar Bitcoin. E você vai dizer, ah, não digam onde está a Bitcoin, matam você. Eu. Ou seja, eu ainda não consegui. O mundo é um sistema de opressão. Queiramos ou não. Sim. A diferença é se a opressão é voluntária ou involuntária. Você também não impõe regras aos seus filhos? Nós impomos, mas diga-me um sítio como é que nós vamos viver sem governo. Seus empregados são submissos a você? Depende do que definisse. Você dá ordens a eles? Ou seja, dou ordens executivas. Você pude punir seus funcionários? Só que eles estão lá porque querem, não é isso? Sim, ou seja, é uma relação voluntária. Mas de hierarquia ou não? Ele é igual a você? De hierarquia. Ou ele está abaixo de você? Você tem poder sobre ele ou não? Ou seja, tem uma hierarquia. Subordinação? Tem subordinação. Pois é. A diferença é se é voluntário ou involuntário, não é isso? Eu sei que sim. Agora, arranja-me um sítio para viver de forma voluntária. É isso que eu lhe estou a perguntar. Ou seja, eu, por exemplo, consigo ter uma certa independência. Por quê? Tenho recursos financeiros para ver onde me apetecer. Aliás, eu posso viver em vários sítios ao mesmo tempo, que ainda é melhor. Ou seja, mas se não tiver essa capacidade, se não tiver essa quantidade de recursos financeiros, você tem que escolher um país para viver. Se você tiver 10 reais, 10 reais é brincando, se você tiver 10 euros, você pode comprar Bitcoin no Brasil, suficiente para você conseguir uma residência virtual que você adquire eletronicamente. Tem residência virtual em Palau, tem países aí como o Marshall, que você aluga off-shop por 9 dólares ao mês. 9 dólares ao mês? Aceita Bitcoin, e com o off-shop você abre conta onde você quiser, você faz renda em dólar, aí você faz um cartão pré-pago que também está em um paraíso fiscal. Você gasta o mundo inteiro e ninguém vai saber que foi você. Mas não resolve o meu problema, não é? Depende de qual o problema, de você tirar o seu dinheiro do país, resolve ou não? Resolve isso. Se você sair da submissão... Mas a questão é, nós temos muitas outras coisas, nós temos que viver, temos que comer. Você ainda vive no Brasil. Sim. Pronto, então, você não tem que fazer declaração de impostos. Faço direitinho, declaro. Tem que fazer muitas coisas, não é? Ou seja, ainda está sobre o jogo da opressão, não é? Sim. Por que é que eu não saio do Brasil, então? É isso, é. Eu não saio do Brasil porque, além de ter família lá, eu sou servidor público. Eu já pedi licença não remunerada de exoneração diversas vezes, só que é proibido pedir exoneração durante pádio. O que é exoneração? É sair livre, é deixar a polícia. Você não pode deixar? Não, porque tem processos incontínuos contra mim há 13 anos, que deveriam durar 5, e agora o último dos processos vai fazer 7 anos em janeiro. E o limite legal para o processo durar é 5 anos e ele já vai fazer 7 agora. Mas você não pode simplesmente mudar do país a Deus até amanhã? Posso, e eu vou responder criminalmente por improbidade administrativa, prevaricação, e daqui a 10 anos sou preso no aeroporto se eu sair daqui. Mas isso não é uma espécie de prisão também? Isso é uma espécie de prisão. Inclusive é uma prisão ilegal, não é isso? Os caras estão abrindo procedimentos ilegais, que nunca é citado. Eu fico não sei quantos mil anos, o limite legal do procedimento é 5 anos, vai fazer 7 agora. Mas eles estão a fazer isso com você? Sim. Mas porquê? Porque em 2018 eu apoiei a oposição ao PT, e na Bahia o estado de onde eu vim é 80% da população vota no PT. É o estado que vota mais em PT. Exatamente. E então por causa disso perseguem você? Rapaz, eu acredito que sim, viu? Acho que esses procedimentos todos são politicamente motivados. Não vejo outra explicação. Então, não acha que é boa ideia se está perseguido politicamente sair desse país? Não, inclusive, o procedimento que eu respondo é um corte, que inclusive a própria perícia disse que o vídeo não é autêntico, que não tem metadado nenhum, ninguém sabe quem mandou, ninguém sabe quem produziu, e os caras me atribuem a mim sem testemunha, sem nada, e o procedimento não acaba nunca. Pois, eu nem sei como é que serão as cenas legais no Brasil. Eu tenho que seguir aquela coisa do Twitter, e eu tive uma experiência no Brasil e não gostei, achei que era um país que não era suficientemente organizado. Inclusive, eu já renunciei, inclusive nesse período eleitoral, a ficar postando, eu só reposto coisa dos outros no Twitter, no Instagram, o que eu gostaria era tirar a licença ou conseguir ser demitido, exoneração, e me embora. Só que eu não vou dar as costas e nunca mais poder ir para o enterro de um tio meu, não poder ir no enterro de um sobrinho meu, nunca mais visitar a minha família. Mas isso que eu posso te dizer é justamente como toda a gente vive. Pois é, mas eu não dou mais um centavo a eles, eu só tiro. Na hora que você aceitar o Bitcoin, na hora que você aceitar o Bitcoin, nunca mais você vai dar um centavo a aborto e castração voluntariamente. Não dou um centavo imposto de voluntário, eu não colaboro com isso. E as pessoas que aceitarem essa verdade antes, elas merecem ser a nova nobreza desse mundo e elas serão. Isso. Eu acredito que elas serão. Ok. Mas, então, a sua tese em relação ao Bitcoin é que você ganha dinheiro e compra Bitcoin. Minha tese é, primeiro, após 2018 não existe juro positivo, não existe investimento, o que eles dizem que é renda fixa é perda fixa, o que eles dizem que é renda variável é perda variável. Só existe enriquecimento através de esquemas que normalmente são de cantilhonários, de favores políticos ou de mamar subsídios, como o cara ficou rico aqui da Tesla com subsídios municipais, estaduais e federais ou os caras da China. Eu não tenho oportunidade de mamar subsídios nem quero, não tenho oportunidade de conseguir empréstimos subsidiados nem quero, não vou me utilizar desse tipo de coisa. O que eu vou fazer é continuar recebendo meu salário até eles me demitirem e no dia que eles me demitirem eu vou empreender nas nuvens. Isso. Não existe investimento. Não existe investimento. Se você botar seu dinheiro em ações, se você botar seu dinheiro em saldo em fiat, se você pegar renda fixa ou variável, você vai estar investindo em coisas criminosas e satânicas. Mas, por exemplo, se você comprar ações de uma empresa tipo o Apple, você acha que é uma coisa criminosa? Claro, você está pagando um salário de escâmara, de Biden, e você está aumentando o poder e a riqueza de Biden. Mas você usa telemóvel? Uso. Aqui, eu tenho dois aqui, ainda do Brasil, ainda fazendo propaganda do Brasil. Mas a questão é, então você não está também a contribuir? Involuntariamente. Eu não tenho opção, eu preciso disso aqui. Agora, investimento, você pode optar. Hoje, você tem mecanismos que você facilmente faz mais de 10% ao ano em dólar com cash and carry de Bitcoin. Sem pagar nada a ninguém. A questão é, quando usa a palavra involuntariamente, o que é que quer dizer com isso? Quer dizer, o telemóvel precisa, não é? E investir tem outras soluções e pode escolher outras coisas diferentes, é isso? Qual a diferença de estupro em um sexozinho legal? É a voluntariedade, não é isso? Ou não? Qual a diferença de roubo e doação? É a voluntariedade, não é isso? Mas, por exemplo, eu podia ser voluntário, ter voluntariedade e dizer, eu não vou comprar este telemóvel. Ou vou usar um telemóvel, sabe o que eu quero dizer? Não, eu não tenho opção. Eu estou comprando um telemóvel o mais barato possível. Esse telemóvel aqui custa 50 dólares. Agora, eu preciso ter um telefone. Tenho família, tenho emprego, não é isso? Eu sou só obrigado a ter um telefone, não é isso? Ok, estou a perceber. Mas, repara, levar isso para toda a vida fica uma vida um bocado mais confortável, não é? Rapaz, não existe Santa Terezinha que dizia que muito vale é o que muito custa, não é isso? O que isso quer dizer? Que não existe nada de valor, que seja fácil, não foi isso que você me falou? Que tudo que você fez na vida foi através de sacrifício e de... Do presente para o futuro. Não é isso? Não é isso?